Fala time, tudo certo com vocês? Cenário diferente, câmera nova, estou testando aqui essa câmera que tem o foco automático mais bacana para gravar esse vídeo de hoje. Bora conhecer uma marca nacional de pulseiras? Recebi uma caixa de acessórios da Werkstad e quero compartilhar com vocês agora. Muito prazer para quem ainda não me conhece, eu sou o Coloral, fundador aqui do Macho Moda e eu convido todos vocês para seguir o Instagram do Macho Moda aqui, arroba blog Macho Moda, segue lá. Saudades da coluna conheça, de apresentar algumas marcas novas para vocês. O jejum acaba hoje, moleque. Com essa marca de acessórios masculinos por aqui, a Werkstad, que abre parênteses, Werkstad no sueco quer dizer oficina, que chique. Os caras trabalham com pulseiras masculinas e relógios focados nisso. Com a preocupação de fazer uma curadoria refinada em seus acessórios. Para trazer qualidade, inovação e design para nós aqui, homens. A Werkstad trabalha com duas marcas de relógios, time, que é a Alemã Laco e a italiana CT Scuderia. Relógios de respeito, tá ligado? Além disso, eu acredito ser o carro-chefe da marca, eles trabalham com diversas opções de pulseiras masculinas. Literalmente, para todos os gostos e todos os bolsos também. Pulseiras de aço, pulseiras de corda, pulseiras de couro, pulseiras de tecido, pulseiras em pedra, enfim. E é exatamente todas essas linhas de pulseiras que eu vou mostrar para vocês agora, time! Eu recebi essa caixa aqui, ó, da Werkstad, recheada de pulseiras masculinas aqui, ó, para compartilhar com vocês, para abrir com vocês. Mas, antes de abrir tudo isso aqui, ó, eu queria falar que eu estou deixando a loja virtual dos caras aqui embaixo, na descrição. E também tem cupom de desconto com a marca, hein? Então, passem aqui na descrição, mas agora sim, vamos ao que interessa. Vamos abrir os acessórios da Werkstad, ver o que eu recebi da marca por aqui. Então, vamos lá, deixa eu colocar a caixa no chão aqui, detalhe, abrindo os acessórios para vocês. Começando com esse aqui, ó, que é um acessório que é uma pulseira em pedra. Pedras pretas, pedras vermelhas, tem um detalhe aqui também, num pingente animal, essa pulseira aqui da Werkstad. Diferente, né, em duas cores, boa, gostei. Dois pingentes aqui, ó, se vocês forem ver, tá? Show demais! Bora para o próximo acessório, para a próxima pulseira que a Werkstad mandou! Vamos lá, ó, vem tudo numa embalagenzinha legal aqui, né, da marca. E tá, vamos lá, ó, isso aqui é em couro, moleque. Gostando para vocês, ó, com fecho em cobra dourado. O fecho da pulseira é uma cobra, tá vendo? Uma cabeça de cobra. Que animal, aí você fecha a pulseira desse jeito aqui, ó. Bem massa essa pulseira, achei bem diferente esse detalhe aqui do fecho. Gostei bastante, fecho em aço dourado, né? E a pulseira é em couro, pelo que eu estou vendo aqui. Bacana, legal, diferente, gosto de coisas diferentes, Werkstad. Vamos lá, abrindo mais uma pulseira aqui, ó, da Werkstad, vamos ver o que eu recebi. Essa aqui já tem um fecho também em aço. Pelo que eu estou vendo aqui também é em couro, no detalhe para vocês. Olha que fecho legal. Isso aqui é o quê? É uma corda. Se não me engano, é o fiozinho, é o fiozinho de couro também, eu acho. Com couro marrom, ó, nesse detalhe aqui em duas cores. No couro. Depois eu experimentar também, pra ver como é que fica no punho. Vamos lá, mais um acessório aqui. Chegaram vários, chegaram vários acessórios da Werkstad. E é só, é camuflada essa, time, olha que bacana. Na mesma pegada dessa última, com esse mesmo fecho, ó, mostrando aqui pra vocês no detalhe. Esse mesmo fecho, só que a pulseira é em corda camuflada, moleque. Olha que bacana. Já deu pra ver que a marca, que a Werkstad, trabalha com acessórios bem legais e bem diferentes, né? Do que a gente já está acostumado a ver. Nunca tinha visto uma pulseira camuflada assim, em corda. Nunca tinha visto assim, ó, nessa pegada uma pulseira camuflada. Gostei bastante, achei bem diferente também, essa pegada de pulseira aqui. Abrindo a próxima, vamos lá. Mais uma pulseira, ó, com fecho agora em aço também, ó. No detalhe pra vocês. Ela tem um detalhe aqui, ela tem um filete de couro. E também um filete aqui, que me parece ser de tecido. Em cima, trançado, ó. Vocês estão vendo? Fecho em aço fosco. Bem massa também, bem bonito esse modelo da Werkstad. Ah, pelo que eu vi no site também, a maioria dos acessórios deles tem medidas, tá? Como eu já falei em outro vídeo aqui do canal, então acessório P, M, G, tem tamanhos. E aí você pode medir seu punho pra ver qual acessório fica mais bacana, qual tamanho de acessório que você pode pedir. Lá no site da Werkstad tem tudo explicadinho. Pra qual tamanho de punho é o tamanho P? Pra qual medida de punho é o tamanho P? Pra qual medida de punho é o tamanho M? Enfim, tá tudo explicado no site pra vocês. Vamos lá, esse aqui. Pelo que eu tô vendo aqui, parece ser de aço. Em aço dourado, meio até rosê, ó. Em aço dourado. Dourado rosê, né? Show demais. Aqui não tem regulagem. Animal, animal, animal esse modelo aqui da Werkstad. Bem diferentes, né? Os modelos que a marca trabalha. Essa linha de aço que eu gostei bastante. Vamos ver se tem mais alguma nessa pegada. Legal, Timer. Que diferente também, ó. É um pouco mais fina, mas tem aqui um detalhe também, ó. Olha que legal essa pulseira. Detalhe do fecho dela aqui, ó. Caramba, gostei muito dessa linha de aço da Werkstad. Ainda mais que é preta, né? Um aço preto aqui. Bem legal mesmo. Temos a última pulseira aqui que eles mandaram aqui. Pro QG do Machu Modo, ó. Agora só tem isopor na caixinha. Tá ligado? Vou ver aqui. Abrindo essa última pulseira da Werkstad. Apresentando pra vocês a marca. É uma pulseira jeans, moleque. Também com o fecho em aço. Tão vendo aí? Só que ela é jeans, ó. Toda trabalhada no jeans. Tem um detalhe aqui também atrás ou na frente. Depende de como você usar, né? Mas olha só que legal. Bem diferentes mesmo. Essa aqui acho que é em imã, né? O fecho é isso aí. É um fecho em imã aqui dessa pulseira da Werkstad. O que eu mais gostei, vou confessar pra vocês, foram essas aqui, ó. As pulseiras que eu mais gostei, né? Que são aqui nessa linha em aço, de aço da Werkstad. Achei muito bacana. Mas também as opções de couro. Essa aqui eu achei animal. Que tem o fecho em cobra. Essa aqui com o fecho em cobra. Eu achei muito bacana. Achei bem diferente a pegada dos acessórios da Werkstad. Gostei bastante, viu? Boa, Timer! Mas e aí? Eu quero saber de vocês. Se vocês já conheciam essa marca aqui, a Werkstad que eu estou apresentando hoje, que eu estou compartilhando com vocês aqui no vídeo, dessas pulseiras aqui muito loucas, bem diferentes do que a gente já está acostumado a ver por aí na internet. Curtiram as pulseiras que eu mostrei pra vocês? Curtiram os produtos da marca? O que acharam? Comentem por aqui. Os comentários estão abertos. Desçam a letra, tá ligado? Como falei no começo do vídeo, a loja virtual e o cupom de desconto da Werkstad estão todos aqui também, ó. Na descrição, passem aí na descrição pra vocês terem um desconto na compra lá na loja virtual dos caras. Antes de terminar o vídeo, sempre não se esqueçam de deixar aquele like aqui embaixo. Vai deixar o like agora. Se inscrevam aqui no canal do Macho Moda também, muito importante. Ativem as notificações. É muito importante pra vocês não perderem nenhum conteúdo aqui no Macho Moda. Não perderem nenhum vídeo. E se inscrevam aqui no canal pra gente bater essa meta dos 500 mil inscritos. Tamo chegando, falta menos de 30 mil. Conto com vocês, conto com o compartilhamento de vocês também com seus amigos, familiares. Enfim, chama todo mundo pra se inscrever no canal do Macho Moda. Tá ligado? Muito obrigado pela companhia de hoje, time. Até o próximo vídeo. Valeu e fui! Ah, me contem aí também se vocês curtiram essa câmera nova aí, né? Essa pegada nova. Pra mim é mais fácil pra mostrar pra vocês os produtos, enfim, por causa do foco automático dela. E assistam também esse vídeo aqui que eu tô deixando do lado pra vocês. Deem o play, o conteúdo tá muito bacana e é nóis. Valeu, fui!